Vai fazer coisas infinitas Estenda as tuas mãos em direção à tua casa E nesse exato momento Não adianta você rodar aqui E as coisas estão do mesmo jeito que você deixou Tem que ter algo diferente lá dentro da casa Lá tem que entrar água Eu quero ouvir a igreja Estenda as tuas mãos em direção à tua casa Eu quero ouvir a igreja No sudo musical Mas agora eu quero ouvir No sudo musical Deus está fazendo obra muito linda Nessa madrugada Eu quero ouvir a igreja Eu posso sentir a presença do meu amor da galéia Eu posso sentir a presença A presença Eu quero mandar assumir Ele quer mandar assumir Ele quer acerto Eu não estou ouvindo a igreja Eu não estou ouvindo a igreja Eu quero ouvir a igreja Você está chegando lá? Você está gravando aqui?